Acaba de desembarcar aqui no município o governador Reinaldo Zambuja Quem está pela TVC e pelas redes sociais estão vendo neste momento Imagens aí direto do aeroporto, o governador, os secretários né Cumprimentando aí as autoridades Então acaba de desembarcar aqui no aeroporto o governador Reinaldo Zambuja O secretário estadual de infraestrutura Eduardo Riedel né O Sérgio de Paula também aqui em Três Lagoas acompanhando o governador Estamos vendo aí imagens também dos vereadores né Antônio Luiz pode cobrir a tela né para que a gente possa ver melhor as autoridades aí no aeroporto Está aí né o governador Reinaldo Zambuja juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro Ao lado aí do vice-prefeito Paulo Salomão O presidente da Câmara de Vereadores Cassiano Maia Sérgio de Paula ali né as autoridades então recepcionando a chegada do governador Reinaldo Zambuja Nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas Onde vai se reunir com os prefeitos aí da região do Bolsão Da região da Costa Leste né Aí as autoridades no aeroporto né Governador muito bom dia governador Isael Espíndola está com o governador Isael é com você vamos lá ao vivo Fazendo governo presente nos municípios Qual que é a importância né De visitar essa região do Bolsão Tão importante essa região aqui para o estado Olha a gente fica muito contente né em retomar essa agenda agora bem restrita com todos os protocolos do governo presente municipalista Nós fizemos uma primeira rodada existem obras em todos os municípios andando obras importantes estruturantes Mas nós temos agora uma nova rodada para ouvir os prefeitos, ouvir as lideranças, falar com os vereadores, com os secretários também Trazer essas demandas que são mais importantes e poder projetar novos investimentos a toda essa região do Bolsão Todos os municípios aqui a gente pode dizer que já tem uma presença de obras estruturantes Nós estamos com bastante investimento em saneamento Agora resolvido aqui Com a empresa dentro de 90 dias conclui o hospital regional Já temos os equipamentos para poder fazer uma nova estruturação de saúde aqui para a Costa Leste Que é um sonho de todos vocês e nosso também E essa rodada de conversa com todas essas lideranças é para a gente pactuar alguns outros investimentos Três Lagoas, Brasilândia, Selvíria, Paranaíba, Inocência Todos os municípios, Cacilândia, todos eles serão contemplados aí com novos investimentos E como a gente democratizou muito essa discussão As escolhas elas são locais Aqui quem decide o que é prioridade é o Ângelo, é sua equipe, é o apoio E os vereadores opinando também daquilo que é mais necessário Para a gente democratizar e fazer essas obras e investimentos estruturantes Começa agora já no final do mês a entrega dos cartões do Mais Social É um cartão que vai atender 100 mil famílias Três Lagoas e a região toda vai ser contemplada Aquelas famílias numa condição de maior vulnerabilidade Terão cartão para compra de alimentos Para fortalecer seu apoio na família Isso é muito importante Isso também é uma grande parceria que nós estamos construindo O Mais Social, um programa Talvez um dos maiores programas de transferir renda Hoje vigente no país Porque ele não tem data de validade Ele é permanente E é um programa permanente que vai levar condições De nós podermos atender as famílias com maior vulnerabilidade Governador, esses dias, recentemente fizemos uma série de reportagens Mostrando a indústria forte, o estado forte A indústria tão presente aqui em Três Lagoas Eu gostaria que o senhor falasse aí Desse braço forte para a economia do nosso estado A Três Lagoas é um potencial no setor industrial E que cresce, o importante é que vem crescendo Nós temos dado novos incentivos Para a instalação de novos empreendimentos industriais Em Três Lagoas e nessa região Recentemente a Suzano anunciou mais uma fábrica Em Ribas do Rio Pardo Que faz parte aqui da Costa Leste Nós estamos trabalhando muito E conversando bastante com a Petrobras Da possibilidade da gente ter a retomada da UFN3 Que é um sonho aqui da região E a política de incentivos do governo Que troca impostos por emprego Tem dado resultado Ontem saiu o resultado do Caged Só no ano de 2021 Nós já geramos mais de 20.596 empregos diretos Na indústria e nos setores que geram a economia do estado Isso é muito importante Isso é mais do que tudo que foi gerado no ano da pandemia O ano de 2020 Então em 2021 a gente começa acelerando as oportunidades de emprego E a projeção de crescimento do PIB no Brasil Projeta Mato Grosso do Sul talvez como o maior crescimento de PIB no ano de 2021 E crescer PIB significa crescer emprego Crescer oportunidades Gerar mais oportunidades E Três Lagoas faz parte E contribui muito com esse ranking positivo Das gerações de emprego do Mato Grosso do Sul Muito obrigado pela sua participação, Tayano Então com a palavra o governador Reinaldo Azambuja Então com a palavra o governador Reinaldo Azambuja